Frango bonito sim, o meu cheiro do mundo é de frango assado, frango assado tem um cheiro muito bom, realmente. Mas Jay Jay, você não tem nariz, digo, Fotoche, você não tem nariz. Fotoche, tudo bem? Fotoche, peraí, eu tava brincando, peraí, não fica chateado não, calma, tá tudo bem, tá tudo bem, eu tava falando, brincando. Você sempre fala no meu nariz, eu não tenho nariz. Eu não tenho, mas você fica me empoledando. Olha, não foi intencional, tá, porque as pessoas estavam falando no chat do cheirinho de frango frito. Eu queria sentir o cheiro do frango frito, parece tão bonito. Bem, você não pode, infelizmente, mas é bonito de qualquer forma. Admira com seus olhos, se bem que você também não tem olhos.